Youtube.com barra Fernando Peniche, canal oficial. Canal do Fernando Peniche, onde você tem os maiores sucessos para esse. Sou feita de amor, por que me tratas assim? Já que tudo acabou, é melhor desistir de mim. Cansei de sofrer, quero um companheiro que me leve, que me dê amor. Você saberá, seus amigos me falam, vê se me deixe em paz. Vou sofrer, vou chorar, mas eu vou superar a dor que você deixou aqui dentro de mim. Porque todos os dias eu vou respirar, um pouco desta ilusão, dentro do coração. Do que vivi com você, foi tão lindo, tão louco. Que possa te tocar, te envolver pouco a pouco. Tocar seu corpo, fazer você sair de si mesmo. Nada no mundo, amor, vai ser igual a mim. Bem que tu sabes, eu vou chorar, mas eu vou superar a dor que você deixou aqui dentro de mim. Porque todos os dias, eu vou respirar, um pouco desta ilusão, dentro do coração. O que você me falou, meu bem, eu disse, não quero mais me enganar. Já sei como agir, nem que eu morra por ti, eu vou conseguir, mas sei que vou viver de ilusão. Eu vou superar a dor, porque temos que sofrer tudo por esse amor. Eu prefiro morrer, do que te perder, eu vou conseguir, você pra mim. O que jurei pra você, que gosto de ti, mas eu quero que saibas, que eu quero esquecer. Eu prefiro viver de ilusão, de ilusão, de ilusão, de ilusão, vou viver de ilusão. Eu prefiro viver de ilusão, de ilusão, de ilusão, vou viver de ilusão. Canal do Fernando Peniche, aqui você tem os maiores sucessos paraense. O que me deixou, e tão triste estou aqui. O que me deixou, e tão triste estou aqui. Mas não vou conseguir viver sem sentir Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vou mais te deixar Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vai me trair com ninguém mais Me satisfaz com meu prazer Te imploro amor, dessa vez vou ter que me ouvir Mas não vou conseguir viver sem sentir Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Não aguento mais, te amo demais Não vou mais te deixar Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vai me trair com ninguém mais Foi Deus quem fez você pra mim Eterno amor, eu não consigo te esquecer Eterno amor, preciso de você aqui Vem pra mim pra mim pra mim Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não aguento mais Te amo demais, não vou mais te deixar Não consigo te esquecer Eterno amor, preciso de você aqui Eterno amor, preciso de você aqui Vem me fazer feliz Eterno amor, preciso de você aqui Eterno amor, preciso de você aqui Eterno amor, preciso de você aqui Quando me quiser Quando me quiser, já não vou estar Afim, mas não vou conseguir Viver assim sem ti Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vou mais te deixar Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vai me trair com ninguém mais Me satisfaz o meu prazer Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vou mais te deixar Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não aguento mais Te amo demais, não vai me trair com ninguém mais Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vai me trair com ninguém mais Foi Deus quem fez você pra mim Eterno amor Eu não consigo te esquecer Eterno amor Preciso de você aqui Pra me amar Vem me fazer feliz Onde se esconde e volta pra mim Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Não aguento mais Te amo demais, não vou mais te deixar Onde se esconde e volta pra mim Amor da minha vida, não aguento mais Te amo demais, não vai me trair com ninguém mais Foi Deus quem fez Foi Deus quem fez você pra mim Eterno amor Eterno amor Eu não consigo te esquecer Eterno amor Preciso de você aqui Pra me amar Vem me fazer feliz Vem me fazer feliz Canal do Fernando Beniche Canal do Fernando Beniche Aqui você tem os maiores sucessos paraense Decidi não sofrer mais Posso esquecer Você mentiu Enfrentizou teu coração Mas descobri que seu amor Foi ilusão Suas fotos eu rasguei Suas mensagens apaguei Ruti Etti Ruti Etti A rainha do Tecno Brega Chega a noite e eu me lembro de nós dois Bate forte Bate forte a saudade Não dá pra suportar Por hoje eu olho tudo Me lembra você Mas eu tentei Não consegui Te esquecer Te esquecer Te esquecer Te esquecer Te esquecer Você mentiu Você mentiu Enfrentizou teu coração Mas descobri que seu amor Foi ilusão Foi ilusão Suas fotos eu rasguei Suas mensagens apaguei Chega a noite e eu me lembro de nós dois Bate forte a saudade Não dá pra suportar Por hoje eu olho tudo Me lembra você Mas eu tentei Não consegui Te esquecer Canal do Fernando Peniche Aqui você tem os maiores sucessos paraense Chega a noite e meu bem onde você está Vem logo me amar Eu vou dormir E vou sonhar com você Aonde andará Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha triste nesta solidão Não posso suportar Com você eu quero estar Esse é perdido do meu coração Vem logo me amar Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer O Tietê Ainda até que me prega Chega a noite e meu bem onde você está Vem logo me amar Eu vou dormir Eu vou sonhar Eu vou sonhar com você Aonde andará Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha triste nesta solidão Não posso suportar Com você eu quero estar Esse é perdido do meu coração Vem logo me amar Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer Chega a noite e meu bem onde você está Vem logo me amar Eu vou dormir E vou sonhar com você Aonde andará Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer Não quero mais chorar Cansei de te esperar Sozinha triste nesta solidão Não posso suportar Com você eu quero estar Esse é perdido do meu coração Vem logo me amar Vem logo me amar Não posso esperar Já cansei disso tudo Eu vou encontrar Razão pra que eu possa te esquecer Canal do Fernando Peniche Aqui você tem os maiores sucessos paraense Comigo aconteceu assim Foi quando eu te vi passar E sem uma explicação Meu coração mandou parar Fiquei te admirando ali Te olhando sem me desviar De repente então você sumiu E não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu Não dei resposta no que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrindo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrindo Baby, onde está você? Porque eu te quero Quero Porque eu te quero amor Quero Porque eu te quero amor Quero Porque eu te quero amor Quero Não vou mudar meu coração Preciso me acostumar Eu sei o que ele sente é bom É o amor que está no ar Não há nada a fazer É um sentimento raro É só deixar acontecer Pra mim tá tudo muito claro Eu não sei o que aconteceu Não dei resposta no que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrindo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrindo Baby, onde está você? Porque eu te quero Quero Porque eu te quero amor 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 Quero Não vou mudar meu coração Preciso me acostumar Eu sei o que ele sente é bom É o amor que está no ar O que é ti? A rainha do melody Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrindo Baby, onde está você? Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, onde está você? Baby, eu estou sofrindo Baby, onde está você? Canal do Fernando Peliche E você tem os maiores sucessos paraense Eu sou contento Eu sou seu amore Eu sou seu amore Eu sou seu amore Arthur 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 V brš You are my life, estou sozinha aqui pensando em ti Vou te levar pro infinito, contigo sei eu sou feliz demais Vem subir na minha nave, com você eu quero viajar Nesse espaço infinito, com você eu vou, meu avô É difícil de entender, que ver um zinho nele é Estão destruindo o planeta, só o nome vai fazer sem te mudar Vem subir na minha nave, com você eu quero viajar Correndo vem me aquecer, meu amor vem que eu te quero Espero por você, meu robô Espero por você, meu robô É Ruti Ati O ar está frio, vem cá me leva Está frio, o ar vem me aquecer Vem subir na minha nave, com você eu quero viajar Nesse espaço infinito, com você eu vou Meu robô Eu sou teu automático lover Vem subir na minha nave, com você eu quero viajar Vem correndo vem me aquecer Meu amor vem que eu te quero Espero por você, meu amor Espero por você, meu amor Espero por você, meu amor Eu sou teu automático lover Eu sou teu automático lover Eu sou teu automático lover Canal do Fernando Peniche Aqui você tem os maiores sucessos paraense Quero sair, contigo, finges Quero sair, contigo, finges Sei que a vida não tem sentido Se você não estiver aqui Vou te encontrar, aonde você for Vou te levar, na ilha do amor Pois eu quero te amar, na areia, na areia desse mar Pois eu quero te amar, na areia, na areia desse mar Hoje eu quero te amar, na areia, na areia desse mar Hoje eu quero te amar, na areia, na areia desse mar Routiette, a rainha do tecno, prega Prega, prega Quero sair, contigo, finges Pois só quero me divertir Sei que a vida não tem sentido Se você não estiver aqui Vou te encontrar, aonde você for Vou te levar, na ilha do amor Hoje eu quero te amar, na areia, na areia desse mar Hoje eu quero te amar, na areia, na areia desse mar Hoje eu quero te amar, na areia, na areia desse mar Hoje eu quero te amar, na areia, na areia desse mar Canal do Fernando Peniche Aqui você tem os maiores sucessos faraense Não faz assim, não me toca, sei que a carne é fraca Sei que namoramos há um tempo, mas amor espera Tira a mão do meu pescoço, sabe que desse jeito Vamos, pega fogo aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes dá vontade de avançar Ser e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dá o passo a passo, por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez Você num carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer peco Tente ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Tente ser algo especial Tente ser algo especial Tente ser algo especial E no baixo da sua brilho Tente ser algo especial Diz-se baixinho Hoje te quero inteira E a disse tudo bem Quando fez que ela está caindo Ela me para Meu amor, para Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo que tu bem sabes Às vezes dá vontade de avançar Ser e saciar Não sei como estou aguentando Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não só por pura vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dá o passo a passo Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez Pensei no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer peco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual A nossa primeira vez Pensei no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer peco Tem que ser algo especial Fora do normal Algo sem igual Canal do Fernando Peniche Aqui você tem os maiores sucessos paraense Decidi não sofrer mais Posso esquecer Você mentiu e enverteçou Seu coração Mas descobri que seu amor foi ilusão Suas fotos eu rasguei Suas mensagens apaguei Chega noite e eu me lembro de nós dois Fazer forte a saudade Não dá pra suportar Por hoje eu olho Tudo me lembra você Mas eu tentei Não consegui Te esquecer E você tem os maiores sucessos para a saudade Não sofrer mais Não sofrer mais Vou te esquecer Você mentiu e enverteçou Meu coração Mas descobri que seu amor foi ilusão Suas fotos eu rasguei Suas mensagens apaguei Chega noite e eu me lembro de nós dois Bate forte a saudade Não dá pra suportar Por hoje eu olho Tudo me lembra você Mas eu tentei Não consegui Te esquecer E aí Te esquecer E aí kan E aí E aí Obrigado.